Eu na hora, quando apareceu o negócio do Gus K ali, a energia ficou tão pesada que eu fui na hora pro banheiro, na hora, todo mundo da festa ficava assim ó, e olhava pra nós dois, eu falei mano que porra velho, fui pra lá, cara eu tento... E a Kay disse que sentiu uma energia bem pesada da casa, quando apareceu aquele recadinho do Gus K, falando que Gus K, nós te amamos, que é uma junção, é um chip que tá rolando aqui fora de Gustavo e Kay, então os dois nomes juntos da Gus K, e apareceu esse recadinho lá na festa do líder, a Kay e o Gustavo ficaram chocados, E percebeu, real, que eles estão bem fortes aqui fora, Kay falou que sentiu uma energia bem pesada, muita gente lá da casa, ela foi até no banheiro na hora, e hoje quando acordou minutos antes do Big Fone tocar, ela deitou pra dormir de novo, o Gustavo foi sentar lá fora pra conversar com o Christian, e ela levantou do nada, começou a chorar, 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 com um sentimento ruim, e ela não entendia porque que ela tava chorando de soluçar, Limpou as lágrimas, passou perto do Big Fone com o tênis na mão, e o Big Fone tocou, o Gustavo atendeu e tá no paredão, parece que foi uma energia ruim da casa, mal olhado.